Opa, e aí? Eu sou o Fantasys. Sim, galera, hoje eu tô trazendo aqui o terceiro episódio da nossa série Responde Fantasys. E, mano, eu quero que vocês comentem aí embaixo perguntas para o próximo Fantasys Responde. Porque tem muita gente que assiste o vídeo, eu peço pra escrever pergunta e não pergunta. Vocês só fazem assistir o vídeo e não perguntam. Pergunta alguma coisa aí, comenta qualquer pergunta aí embaixo. E essa série aqui tá ficando muito boa e hoje tem muito comentário da hora, né? Então, sem enrolação, vamos começar as perguntas. Nada de um boquete de flores. Eu sei bem o que tu gosta. Vinte o polêmico novamente. Sempre diferente. E, galera, eu separei aqui algumas perguntas aqui no meu celular. Tenho umas perguntas aqui, né? Mas, mas antes, calma. Antes de começar esse vídeo, se inscreva aí no canal, pra não perder mais nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificações. E a primeira pergunta. Kaua Fernando. Era pra ser Kauan Fernando, né? Mais uma escrita. Pera aí. Kaua Fernando. Kauan Fernando. Escrita. É menino ou menina? Samuel Ferraz comentou. Você já ficou com alguma menina da escola esse ano? Sim, esse ano... Sim, eu já fiquei já. Só que eu não vou falar, né? Claro, né? Meu canal não é uma novela pra ficar contando os bagunhos, né? Porque a última que eu contei que gostava de uma menina, todo mundo ficava falando isso na escola, né? Então, eu não posso mais contar mais essas coisas em vídeo, claro. O que acontece na escola, fica na escola. Tainá Vitória comentou. Quero aparecer algum dia. Colocou a peruca, sobe em cima do prédio. Não, mas beleza. Você vai gravar comigo algum vídeo, sim. Eu estou pensando aqui em um vídeo legal pra gravar com as meninas. E a gente vai gravar ainda. Comente aí se você quer ver o vídeo com as meninas. Vai ser funk, vai ser alguma coisa assim, tá? Eu sei que vocês vão gostar. Tony Victor Oliveira de Albuquerque comentou. Oi. Oi. Eliane Castilho comentou. Que na verdade é minha tia. Aqui no Rio de Janeiro, só dá Bolsonaro. É isso aí. É Bolsonaro. Fuso e o TM comentou. Que na verdade, ele é o meu amigo e ele tá criando o canal. Então vai lá, se inscreve no canal dele. Que eu não sei o que ele vai trazer. Ele diz que vai trazer tag e uns negócios assim. Mas eu também vou ajudar ele. Então se inscreve no canal dele lá. Dá essa força lá. E é nóis. E comenta lá. Eu vim pelo Fantasys. É, não vai ter ninguém comentando. Mas eu sei que muita gente assiste o meu vídeo até o final. Se esquece de comentar. Se esquece do like. Se esquece de se inscrever. Se esquece do sininho. Mas por favor, não se esqueça disso, tá? Ele comentou. E aí, firmeza? Passa no meu canal, galera. Salve, Fantasys. É nóis. Salve. Kevin Rodrigo comentou. Vai se lascar. Porque se os caras ver teu canal. Vai te procurar. E isso é crime. Interferir no trabalho deles. É, eu sei que é crime. Interferir no trabalho da polícia, tá? Mas pode ficar tranquilo. Não vai acontecer nada. Caramba, mano. Salis SC007 comentou. Como você faz pra ser tão lindo assim? Na verdade, o que eu faço... Tá estrelando com a minha cara. Não tá brincando comigo, né? Jurubaldo comentou. Minuto 11.28. Agora me explique. Você sabe o processo necessário para processar alguém? Se souber, comenta aqui. Pra processar alguém, você precisa... Eu sei, mas... Você precisa de advogado e vai na justiça. Eu não sei, mamãe. Só processa. Só processa lá. André Martins comentou. Vídeo top, mano. Parabéns. É isso aí. Parabéns. Eliane Castilho comentou. Bom, essas novidades e a mudança faz parte do desenvolvimento. Parabéns. Aqui no Rio de Janeiro, adoro. Ainda bem que eu não moro no Rio de Janeiro. Ô, vó. Tá falando com quem? Hã? Vó, vou estudar, viu? Tô avisando. Tá. Valtinho Bike Vlog comentou. Aí sim. É. Aqui não. Aí sim. Angélica Silva comentou. Muito legal. E bom demais espantar garotas. E bom demais espantar garotas. É. Não é legal. Não é bom. Mas eu espanto, meninas. Até hoje eu não sei porquê. Natan Ramon comentou. O começo foi onde? Aonde não começa o fim. Entendeu? Começa de fim, de começo. Sales C... SC... 07 já comentou já. Cadê Gessa Burkirk? Eu só vi por causa dele. Propaganda falsa. Fake. Dislike. Não. Não. Não é só porque eu conheço Gessa Burkirk que ele vai aparecer nos meus vídeos, tá? Não é só por causa disso. Mas já mudei, eu vou gravar com ele. É só porque eu conheço o cara que ele vai ficar aparecendo nos meus vídeos. Mas eu queria, né? Claro, o povo Gessa Burkirk, mas o YouTube é daquele que ele vai gravar comigo. Mas ele não quer gravar comigo. Não quer gravar comigo. João Victor Maciel. Esse é o bosta. Deixa o coração aí. Não. Não vou porque eu não quero. Toque aí. Não quero. E galera, as perguntas que vocês mandaram pra mim no canal, acabou, tá? Porque eu não tive muito tempo pra selecionar as perguntas. Mas agora eu vou responder umas perguntas que foi do WhatsApp, tá? E antes de continuar, mano, é muito importante que você comente aí embaixo. Comenta aí embaixo. Comenta qualquer coisa. Comenta aí. Faz perguntas a mim que no próximo Fantasy Responde 4 eu vou fazer muitas coisas legais, mais divertidas. Porque vocês estão esquecendo de comentar, velho. Ou às vezes vocês comentam e eu não vejo. Mas comente. 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 Que é muito importante. E galera, talvez hoje não ia ter vídeo. Ia ter vídeo porque meu computador quebrou, mas agora eu tô usando outro notebook que é horrível pra editar. Mas eu vou tentar editar. Vou passar horas e horas editando aqui na merda, travando. Mas eu vou editar pra vocês. Esse vídeo aqui tem que sair na sexta. Que aliás, sexta-feira é meu aniversário. No caso, hoje. Se você está assistindo esse vídeo na sexta-feira, é meu aniversário. É meu aniversário. Hoje é meu aniversário, galera. Então comenta aí, pelo menos parabéns, né? Pô, você não comenta nada, pelo menos parabéns aí. E deixa o like e pelo menos o presente. O presente. O like. É o like. Deixa o like aí. Vou saber que você gosta de mim. É isso aí. Agora vamos responder as perguntas do WhatsApp. Então foi poucas galera. Foi umas três ou quatro pessoas. Porque no WhatsApp eu não tenho muita pessoa que acompanha meu canal. Claro, né? Porque quando eu mando meu canal pros inscritos, o inscrito manda pra outros e pra outros e pra outros. O meu WhatsApp enche. Aí por isso que eu não faço mais isso. Não mando mais meu WhatsApp para os inscritos. Vertinho comentou. Faz o vídeo com participação com o Vertinho. Que no caso, no caso é eu. KKKKK. Salve, melhor youtuber. Então obrigado aí, melhor youtuber. Esse aqui é um inscrito que ele pediu meu WhatsApp. Eu mandei um WhatsApp pra ele. Aí ele fica falando que eu sou o melhor youtuber, não sei o que. Calma, eu não sou estudo não. É, claro, eu não sou estudo, né? Eu não sou estudo. Eu não sou. Moeba comentou. Arruma uma boizinha pra mim. Eu não tenho pra mim. Eu não tenho pra mim. Como é que eu vou arrumar pra tu? Porque se eu tivesse pra mim, eu arrumava. Mas eu tenho. Meu irmão, esse bicho tá fede de acabar o namoro. Qual que ele pergunta? Se ela ver esse vídeo aqui, meu filho, vai ser melhor pra você. Duda comentou. De quem você gosta? KKK. Sabe de quem eu gosto? De você. E galera, vai acabar os comentários por aqui. Porque, como vocês podem ver... É, não dá pra ver. Deixa eu ver quantos comentários tem aqui no celular. Ah, deixa pra lá. Tem 16 comentários aqui no meu celular. Não deu tempo de eu pegar todos esses comentários. Só peguei 16 comentários. No Fantasy Responde 1, eu peguei 40 comentários. Olha a diferença de 40 pra 16. Então talvez esse vídeo aqui esteja muito pequeno. Já que tá pequeno, vamos fazer uma coisa. Esse aqui é o meu celular. Vamos conectar o Wi-Fi. Porque eu desligo o Wi-Fi porque tá descarregando. Vamos esperar conectar. Já conectou. Vou fazer uma coisa. Bloqueei o meu celular. Só vou ligar ele. Vamos fazer uma coisa. Ok, Google. Ok, Google. Google. Google, que merda. Me traiu. Me traiu, Google. Porra. É vídeo pra caramba, chegando a notificação. Ok, Google. Vai, 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 vai. Isso. Desbloqueei o celular. Agora. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Não quer falar. Deixa eu falar. Não quer falar. E galera, se você não conhece o meu jogo. Na verdade, é esse jogo aqui. Esse jogo aqui. Olha. Uau. Olha aqui, galera. O meu jogo. Se você não conhece o meu jogo. Você vai continuar a se conhecer. Porque eu ainda não divulguei pros inscritos, tá? O meu celular tá descarregando. Olha que legal como é meu jogo. Olha. Olha que legal. É. É isso aí. Eu não sei muito programação. Eu não sei muito desenhar. Mas eu ainda vou fazer um jogo bem melhor. E com outro nome também. E galera, é isso. Esse vídeo vai acabando por aqui. Comenta aí. Pelo amor de Deus. Clica nesse botão. Comentar. Escreve alguma coisa. É só escrever. Não precisa. É só escrever. Escreve aí alguma coisa. Faz uma pergunta pra mim. Que no próximo Fantasy Responde 4. Eu vou estar respondendo todo mundo. Eu juro. Vou estar respondendo todo mundo. E é isso, galera. Deixa seu like aí. Inscreve o canal. Assista os outros vídeos. Não se esqueça de assistir esse vídeo aqui que tá aparecendo. Que na verdade foi o último vídeo. Fiz a galera passar vergonha. Mano. Eu fiz a galera passar vergonha no shopping. Eu gritei. Fiz as meninas que estavam comigo passar vergonha. Vai nesse vídeo aqui. Ficou muito bom. E é isso, galera. Forte abraço. Valeu, falou e tchau.